Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E agora? Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast na Frequência H.A. com o tema Meu Filho Tem Câncer E Agora? Um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas. Durante os programas já abordamos diversos assuntos. Peregrinação, criança não é adulto miniatura, falamos de saúde mental. No episódio de hoje nós vamos ter o relato de pacientes e suas mães. Eles vão contar um pouco sobre suas histórias, como é que foi descobrir o câncer, como é que está a vida deles hoje. Para falar nisso então, temos o prazer de receber nesse momento Jorge Soares de Oliveira, que é nosso paciente e sua mãe Laura. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos lá. Para começar, eu disse que é o Jorge e a Laura. Vocês querem se apresentar, dizer para a gente Laura, de onde você é? Então, eu sou a Laura, mãe do Jorge. Eu sou de Minas, nossa cidade se chama Lagoa Formosa, uma cidade pequena. Mais ou menos umas seis horas de viagem daqui. Nós viemos para cá para o Jorge tratar uma leucemia. Jorge, você já tinha ouvido falar de barretos? Nunca na minha vida. Nunca na sua vida. Só quando eu vim para cá mesmo, tratar. Você veio tratar? Porque eu nunca saí muito para fora. Só agora mesmo. Minha mãe, já tinha ouvido falar de barretos? Tinha. Da festa, né? Da festa. Não vim para cá por esse motivo, né? Por esse motivo. E como foi esse processo de descobrir, né? Você disse que ele veio para tratar uma leucemia. Faz quanto tempo isso, Laura? Já tem dois anos e quatro meses que a gente está aqui. A gente descobriu... Na verdade, assim, o Jorge, ele já tratou quando ele era pequeno, sabe? Ele tinha um ano e oito meses, ele fez um tratamento durante dois anos e meio. Só que não foi aqui em Barretos. Foi em outra cidade. E aí ele... A gente ficou quatro anos com ele bem. Sem ter nada, sem ter sintomas, sabe? Assim, indo tudo bem. Vida normal, né? E daí, num belo dia, ele começou a passar mal. E eu fiz... Eu mesma procurei um hemograma e como a gente já, assim, meio que já sabia, né? Aí viu que estava tudo alterado. Daí a gente veio para cá, chegou aqui no pronto-socorro num dia de sábado. E aí a gente, né? Na incerteza, chegou aqui no pronto-socorro. E foi, assim, quando teve a notícia, né? Que realmente se tratava de uma recidiva. Foi bem difícil receber essa notícia no começo. Muito difícil. Porque a gente tem um... Você está seguindo a sua vida e depois, de repente, é como se fosse um banho de água fria. Ainda mais que a gente já tinha passado por esse processo. Então, você sabe muito bem tudo o que você vai passar. Então, é bem difícil. É bem difícil receber essa notícia. Não é fácil, né? E tem gente que fala assim, ai, às vezes, né? Porque a gente sabe que a doença pode voltar, né? Ah, mas já está preparado, já sabe. Não é assim, né? Não. É assim, eu considero que, pra mim, foi muito mais difícil agora, sabe? assim, de receber essa notícia agora. Porque antes, você vai vivendo. Eu, por exemplo, eu não sabia o que era uma quimioterapia. Tipo, se eu achava que a pessoa estava dentro de uma máquina e fazia alguma coisa com a pessoa lá, sabe? Eu não sabia, assim, que era, assim, um remédio, que tinha todo esse processo, né? O que a gente vê na televisão é uma coisa, né? E você nunca imagina que você vai passar por aquilo ali, que você vai estar naquela situação que você tanto vê lá, né? e tantas pessoas, assim, né? A gente se coloca, tenta se colocar no lugar, mas não é nem perto de quem passa por isso. Ô, Jorge, você lembra do seu primeiro tratamento? Sua mãe disse que você tinha um pouquinho mais de um ano. Pra ser bem sincera, eu lembro mais ou menos. Bem mais ou menos. Porque eu tenho muito trauma com catéter, por começar a me furar, então eu ia muito. Eu ia muito. Quando você era pequenininha. Então, o que mais você lembra é de quando furava seu catéter. É, dos traumas é o mais que eu lembro. É o que você mais lembra. E aí, depois, né? Quando a mãe já percebeu, né? Então, esse segundo momento do diagnóstico foi muito mais rápido, né? Foi. O primeiro demorou quanto tempo até você perceber, ir pra algum médico, alguém chegar pra você e falar Laura, Jorge tem uma leucemia. Então, o Jorge começou a passar mal no mês de julho. Não foi no mês de julho que a gente começou a levar. Porque até então, até esses um ano e oito meses, até chegar no mês de julho, ele nunca tinha tomado antibiótico nem pra uma gripe. Ele sempre foi uma criança muito saudável, né? Tipo assim, comia de tudo, sempre foi muito ativo. E no mês de julho, a gente começou a ver alguns sintomas, assim, tipo assim, começou a reclamar pra andar, começou a ficar ruim pra comer, e nisso eu comecei a levar ele no médico. Comecei a levar ele. Eu bebei ainda, né? Às vezes não sabe o que tá sentindo de verdade. Não, eu não sabia falar, sabe? Aí começou a ter febre alta e a gente foi nessa peregrinação de médico e médico por de julho até no mês de outubro que foi quando ele descobriu. Então assim, foi muito tempo, foi muitas idas no pronto-socorro, foi muita coisa, assim, que aconteceu até eles descobrirem, sabe? A gente falou já em um outro programa sobre a peregrinação, que às vezes é isso, né? Que demora, a família fica nessa angústia, né? Então de julho até outubro você não sabia o que era, né? Não. E assim, o que eu mais falo, às vezes, até tipo assim, tem relatos com algumas mães, eu sempre falo, gente, insiste, a primeira coisa, não tá comendo, tá com febre persistente, faz um homograma. Você mesmo pode chegar, eu quero fazer um homograma do meu filho, sabe? Porque assim, o Jorge, como eu era inexperiente, eu não sabia, hoje eu sei, hoje eu sei, se eu pegar o hemograma, eu sei ler de cor e santiago, tá bom, se tá ruim, né? Mas assim, no caso, quando ele começou, a gente não sabia, eu era inexperiente, então assim, teve muitos erros, muitos erros de vários profissionais, porque se tivesse feito um hemograma, não é que lá no hemograma tá escrito, tem leucemia, não, teria, tinha dado tudo alterado e tinha que investigar o que que ele tinha. Tá de segmento. Mas ao invés disso, não, ah, um dia eu levei ele, ah, tá sentindo dor na barriga, com a barriga bem estendida, ah, isso é infecção de intestino, passava um remédio pra infecção de intestino, ah, febre alta, ele vai ter alguma virose, tem que esperar os outros sintomas, então assim, isso foi indo, assim, num sofrimento. Vai arrastando, Vai atrasando o diagnóstico, o tratamento, né? E eu falo assim, ele não foi, não tem um médico nenhum que foi culpado da doença que o Jorge teve, mas ele foi negligente não ter descoberto antes, assim, sabe, ele podia ter sofrido menos, sabe, assim, ter, às vezes, começado um tratamento, ter passado por coisas que ele passou e não precisava. Não precisava. A doutora Carla comentou isso quando a gente foi falar de peregrinação, né? Não é culpa dos profissionais, porque eles não estão acostumados a ver, mas esse é o momento importante de entender os sinais e sintomas, né? Então, assim, e a gente não combinou nada pra vocês falarem isso, né? É a gente trazer aqui de verdade que o que os médicos trazem, a nossa equipe traz, é o que realmente acontece, né? E dessa segunda vez, quantos anos você já estava, Jorge? Dessa segunda vez que você veio pra Barretos? Com oito e pouco. Você já estava com oito e pouco. E aí, agora, você sabe de tudo. E como é que foi pra você quando alguém te falou, ah, você vai precisar fazer o tratamento? Eu que, meu mundo acabou. Seu mundo acabou. Porque eu lembrava daquele trauma que eu passava, meu mundo acabou. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu não sabia daqui que tinha um tratamento aqui. Você achou que você ia ter que passar tudo aquilo ruim de novo? É, porque não é mais tratamento da cidade que eu fiz e aqui. É o... Tem inúmeras diferenças. E foi muito pior daquele outro tratamento. Então, eu achei que eu ia ter que passar por aquilo tudo de novo, passar aquele sofrimento de novo. E foi diferente? Foi bem diferente. O que você mais achou de diferente aqui no hospital? Quando vocês chegaram, já que vocês não conheciam Barretos, né? O que você achou mais? Sua mãe falou que você veio num final de semana, né? E isso é uma outra coisa, né? O câncer infantil juvenil, ele não tem hora, né? Então, por isso que a gente tem um pronto-socorro aqui aberto 24 horas, que é pra isso, né? Você já chegou no sábado e no sábado mesmo já começou a conduta, já, né? Qual foi a coisa que te mais chamou atenção quando você chegou aqui no hospital? O que mais me chamou atenção? É, não sei. Colorido? É, o colorido, os médicos mais atenciosos e melhor dos remédios, né? Que até minha mãe falava. É, né? E pra você, Laura? Porque realmente chama a atenção da criança, da mãe também, né? Tanto que o hospital é colorido, não tem cara de pronto-socorro, né? Você teve essa sensação? Tive. A estrutura, assim, do hospital é completamente diferente, né? Quando você chega aqui, você não pensa, assim, tem hora que eu acho que nem parece muito, assim, o hospital, a hora que você vê algumas coisas ali, né? A hora que a gente entrou lá, eu ainda lembro que eu perguntei, assim, pra enfermeira, ela começou a atender, assim, o Jorge, né? Aí, eu perguntei, assim, pra ela, falei assim, aqui é onde eles ficam internados? Ela, não, mãe, aqui é só o pronto-socorro. Aí, eu olhei, assim, pra ela, sabe? Falei, nossa, aqui é só o pronto-socorro. Ela falou, é só o pronto-socorro. Não que aquilo ali, que a doença do Jorge deixasse de ser menos grave, a gente deixasse de ter medo, mas, assim, amenizou um pouco, sabe? Assim, a gente sentiu, parece que mais confiante quando você viu toda a estrutura, quando você viu os profissionais, como que foi tratado, sabe? Assim, como que atenderam ele, foi completamente diferente, sabe? A gente se sente, assim, bem seguro, sabe? Em ter passado por aqui. E uma coisa que a gente comentou aqui, agora eu não me lembro qual programa que foi, que o trauma, né, que fica, né, a infância, né, o Jorge, com menos de nove anos, já tava passando isso pela segunda vez, né, e ele mesmo falar a palavra trauma, e você viu que a segunda vez ia ser diferente. você ficou mais aliviado? Fiquei, é, eu mesmo na vó me lembro que eu vindo pra cá, eu não tava triste, eu tava, mas, não vou se dizer alegre, mais ou menos, da minha vida. É, porque eu senti que ia ser uma nova experiência, porque aqui, ia ser muito melhor, tava com fé nisso, aqui vai ser melhor, melhor tratamento, ou que seja bom, mas que seja uma experiência melhor, do que aquela. Porque aqui também tem furada, não tem, Joia? Claro. Né? E foi o que te trouxe um trauma da outra vez, e agora, mesmo com furada, foi diferente. E como é que você fez com a escola? Porque quando você era bebê, não tinha escola, né, e agora você já devia estar na escola. Como que você fez com a escola, quando você precisou vir pra Barretos? A escola tem um lar de amor, aí eu fui lá, frequentei lá, depois, num certo tempo, que a doutora autorizou, eu fui pra escola, tipo assim, normal, estudei e tal. Então, você não parou de estudar? Não. Tinha hora pra brincar, tinha hora pra receber quimioterapia, e tinha hora pra estudar. Isso traz um conforto pra você, muito bem? Saber que, assim, a vida continua, né? É, a gente tenta, né, fazer com que a vida continue mesmo dentro do hospital. Então, assim, a questão da escola foi muito importante, porque aqui, eles oferecem, né, essa classe hospitalar, que é muito bom pros pacientes. E, assim, a gente se sente que, mesmo passando por todo esse processo, né, você tem essa estrutura, você tem esse acompanhamento, sabe, que, assim, que vai dar certo, que é devagarzinho, que é com paciência, mais que vai dar certo. E, às vezes, a gente tava lá no hospital, tava lá, tá lá sem fazer nada, vamos fazer uma atividade, vamos fazer um dever, a mãe ficava brava, vamos, Jorge, não pode parar. A mãe ficava brava. E você ia pra escola de boa. Mas também brincava, tem como brincar bastante no hospital também, não tem? Tem, tipo assim, o que mais me deixou alegre aqui, o que mais me acalmou nesse tratamento, foi os amigos que eu fiz. Eu ia perguntar isso agora. Me conta dos seus amigos novos. É, teve o Rian, que eu conheci lá na escola, teve, é, um monte de gente, nem sei explicar direito. E todo mundo que tava em tratamento também, não é? Todo mundo. E, e você, como que é? Você tem amigos que não faziam tratamento, e amigos que fazem tratamento. Sim. Todo mundo é amigo. Todo mundo. Todo mundo. E você deixou de falar com seus amigos lá, na sua cidade, ou se agora você tem dois grupos de amigos? Não, não deixei de falar. Continuou. Mas me afastou um pouco. Afastou um pouco, né? Porque agora vocês estão morando em Barretos, é isso? Uhum. Então agora seus outros amigos também de escola, que não fazem tratamento, agora são daqui de Barretos. Sim. E vocês já estão aqui há quanto tempo? Morando em Barretos? Dois anos e quatro meses. Foi uma decisão de vocês mudar pra cá, né? É, na verdade sim, é que o Jorge acabou o tratamento agora dia 29, tem pouco tempo, né? Não tem nem um mês que ele terminou, né? Então esses dois anos e quatro meses foi de tratamento, né? Agora que a gente tá em acompanhamento, a gente ainda vai ficar por um tempo, porque assim, acaba as quimioterapias, mas tem o acompanhamento todo no hospital, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, acabou a quimioterapia, agora não tem que ir no hospital mais, não tem que partir. Não. Não é assim, né? A gente tem que ter todo um certo cuidado, porque ainda mais no caso do Jorge, que é uma reincidiva, então ele tem que ser acompanhado mais de perto, né? A mãe tem que ficar de ouro. Às vezes acha, ah, agora acabou, agora vai ficar mais tranquilo pra você. Ah, não. Assim, eu costumo falar que a gente que passa por esse processo de descobrir, de passar por um tratamento de câncer, a mãe assim, a mãe é família, é toda a família, porque eu acho que assim, o câncer mexe com a estrutura familiar toda. Não só comigo, que sou mãe e com o pai. Não, um todo. todo mundo fica voltado pra aquilo ali, né? Então eu acho que a pessoa que passa por isso uma vez é o resto da vida. A gente, depois de você estar aqui nesse hospital, de você passar por tudo isso uma vez, o resto da vida. A gente sempre tem alguma coisa. Ah, eu senti uma febre. Você já fica assim, sabe? Já fica em alerta, né? Você também fica assim, Jorge? Ai, meu Deus, tô com febre. Eu tô da hora, tipo assim. Eu tô no morno, eu já falo pra minha mãe, eu tô no morno, eu já falo assim, mãe, eu tô com febre, vem cá ver, vem cá medir o termômetro. Mas aí, vocês também tiveram um acompanhamento aqui, né? Pra vocês entenderem quais são os sinais de alerta e quais são os sinais. Porque durante a quimioterapia, eles explicaram pra vocês que às vezes ia acontecer mesmo a febre, né? E aí, não precisa ficar com medo o tempo todo, né? O tempo todo. Porque aí, agora você tá seguindo a sua vida. O que você deixou de fazer durante o tratamento que agora vai poder voltar a fazer que você sentiu muita falta? Não é por causa do tratamento, mas em si, por causa do cateter. Joga bola, nadar, não. E você teve que parar de fazer? Sim. Eu tive que parar de fazer a maioria das coisas que eu fazia. E agora, que você não tá contando nos dedos a hora de voltar a fazer isso? Aham. Jogar futebol. O que você mais quer fazer é jogar futebol e nadar. E a mãe? O que a mãe quer fazer a hora que falar assim, acabou, agora você vai acompanhar. Você tem mais vontade de voltar a fazer? Ai, Deus, eu falo, tem, assim, vontade de fazer? Não, de levar ele pra conhecer as coisas que ele tem vontade. Porque ele tem o sonho de conhecer a praia, né? Então, assim, ficou privada disso porque não podia, de viajar, de ir num clube, sabe? De ter, assim, né? A minha vontade é de ver ele fazer as coisas. De estar com ele, acompanhar ele fazendo as coisas que ele tem vontade. A minha é só dormir uma noite assim, pá. Porque é assim, até hoje a gente vai lá. Ai, Deus, deixa eu ir lá, deixa eu ver. Aí eu vou lá, chego no quarto, arrumo a mão assim pra ver se tá tudo bem, tá respirando, arrumo a mão aqui. Tem dia que eu vou lá, assim, que leva até o oxinto e coloca assim nele porque eu fico com medo. Acho que, assim, é coisa de mãe, né? A gente vai, com os tempos, você vai acostumando e que agora, se Deus quiser, a gente teve a cura e ter fé que ele nunca mais vai passar por isso. Não, ele veio com uma blusa linda hoje. Mostra ali a sua blusa, assim, pra todo mundo. Olha que lindo. Eu venci o campo. Essa blusa a gente fez no dia da última quimioterapia. Olha que tal. Assim que, no dia da última quimioterapia, a gente fez a blusa, a gente fez algumas coisas lá no hospital, até mesmo pra incentivar algumas mães que estavam lá e que tá passando por esse processo. pra mostrar pra elas que, assim, é difícil, igual eu falei no começo. Não é uma notícia que ninguém quer. Ninguém quer estar aqui. Ninguém quer passar por isso. Mas depois a gente tá aqui e precisar, a gente tira forças, a gente cria fé, assim, sabe? A gente tem uma... Eu sempre tive muita fé. Eu sempre falava, tá ruim, mas vai melhorar. Sabe? Vai acabar. Vai acabar. E, portanto, toda quimioterapia, quando o médico falou assim pra mim, são 80 semanas. Aí, poxa, você coloca lá assim, gente, 80 semanas. Você vai ver no calendário 80 semanas. 80 semanas. Vai ter aniversário, vai ter Natal, né? Vai ter tanta coisa, assim, que às vezes... Aí, a gente não pode fazer plano. E aí, quando falou 80 semanas, foi difícil. Mas você faz... Aí, todo dia eu colocava menos uma, menos uma, menos uma. E aí, quando chegou assim, na última, eu falei pras outras mães, não perde a fé, não deixa de acreditar. Que é difícil, mas vai passar. Você vai chegar onde a gente chegou hoje, sabe? Porque... Toda a vida é fácil, né? Então, a gente tem que passar por aquilo ali. Eu entendi que a gente teria que passar por esse processo. E aceitei. E confiei. E entreguei. E acabaram as 80 semanas. E acabou, né? Isso que você faz de... de inspirar outras mães, né? De ser exemplo pra outros pacientes. Você também recebeu isso quando você chegou? De algumas mães, sim. Como que foi pra você? Porque você tava ali e falou, meu Deus, mas são 80 semanas e alguém vem pra você e fala, vai passar, como que é isso? Você acha que isso é importante? Eu acho, assim, que é muito importante, né? Quando você entra ali, a gente vê de tudo um pouco, né? E, assim, tem algumas mães que, às vezes, é da estrutura da mãe mesmo, né? Às vezes, ela fala, ah, eu passei por isso, foi difícil. Às vezes, até te passa um medo. E agora, já tem uns também que já vem e conversa, ah, eu passei por isso, foi difícil, mas, assim, deu certo, é só um período, né? Às vezes, fala assim, pode ter isso, pode ter aquilo outro. Te tira algumas dúvidas que, às vezes, eu sempre falo, às vezes, algumas mães aí me perguntam, aconteceu isso e isso com o Jorge durante esse tipo de quimioterapia? Eu falo, olha, cada paciente tem um organismo. Com o Jorge foi desse jeito, mas não quer dizer que vai ser com você. É. Então, assim... Isso é muito importante também, né, Laura? Porque, às vezes, a mãe tá ali, tá chegando agora, você vai, já joga uma bomba, a pessoa já tá com a cabeça pensando, nossa, câncer, né? Só essa palavra da pessoa tá aqui, já é difícil. Então, assim, às vezes, eu conheci várias mães, sabe? Tentei ajudar várias mães e me perguntar de alguma dúvida. Eu sempre vou tentar, assim, da melhor forma, pra não, sabe? Você já passou duas vezes, né? Aí você já sabe onde dói e onde que acalenta, né? É, com certeza. Ô, Jorge, conta pra mim o que que é mais legal do hospital, assim, dessa experiência sua. Primeiro você achou que ia ser trauma, depois, hoje, você fala assim, Jorge, me fala uma coisa que foi muito legal nesse tempo todo. Muito legal mesmo? foi mais, tipo assim, o cair do doutor, isso é bem legal. E... eu sabia isso que eu falei antes. Olha só. E pra você, Laura, o que que foi que ficou de mais marcado, assim, pra você agora nessa experiência durante esses dois anos de tratamento? É, o que ficou mais marcado, assim, foi conhecer, assim, assim, conhecer os médicos e fazer amizade com algumas pessoas ali que eu fiz, alguns profissionais e algumas mães que eu não teria oportunidade de conhecer. Então, eu até falei esses dias, comentei com uma mãe. Até nos momentos ruins, Deus mostra que tem coisas boas. Porque a gente passando por todo esse processo, eu conheci pessoas de vários lugares e tem amizade, assim, que eu vou levar pro resto da vida. Porque aqui a gente faz uma família. Né? Eu falo, eu tenho uma família de Fortaleza, agora eu já tenho um lugar pra ir passear. Ai, tem praia lá. Tá vendo? É, o Jorge conheceu uma amiga dele, a Laís, que agora eles falam que é a melhor amiga, porque eles, eles conhecem, tem uma, eles tiveram uma, uma conexão que até nos dias mais difíceis, no dia da cirurgia, Deus coincidiu, assim, do Jorge ir pro centro cirúrgico no mesmo dia que ela. foram coisas assim, sabe, muito, que ficou muito marcado pra mim, muito. E isso eu vou levar pro resto da vida, com certeza. Eu queria perguntar mais um monte de coisas, mas eu queria agradecer vocês por terem vindo, por ter dividido com a gente essa história. Tem coisa que, às vezes, quando fala, né, lembrar, dói, algumas coisas dóem, né, reviver, mas algumas coisas são boas também, né, lembrar do que ficou mais marcado de bolsa, é importante. Então eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui, dividido a história de vocês, daqui a pouco a gente vai ter outra família aqui, e se vocês quiserem falar alguma coisa, dar alguma dica pra alguém, ou, né, o nosso programa chama Meu Filho Tem Câncer e Agora? O que você falaria pra alguém e agora? E agora? Eu acho, assim, que ter, acima de tudo, fé, acreditar que vai dar certo, buscar sempre assim, tipo assim, quando você recebe uma notícia dessa, buscar, se você tem, tirar todas as suas dúvidas, sabe, com o profissional, sempre buscar, às vezes, deixar só assim, bater o martelo, é aquilo ali, não, procura sempre buscar o que é de melhor, sempre buscar conhecimento, buscar o que você pode fazer pra ajudar durante o tratamento, porque eu sempre tive em pesquisa, sabe, coisa natural, ah, vamos tentar, sabe, porque isso é muito importante pra passar durante esse processo. Quer deixar algum recado pra alguém ou pros seus amigos? Deixa, não é um recado, é uma dica. Boa. Mesmo pela dificuldade, não baixa a guarda, não baixa a guarda que tem febre, tem interação, se você baixar a guarda fica muito pior, muito pior. Essa dica é maravilhosa, hein? Então tenta pegar mais pro lado de não baixar a guarda e também, igual minha mãe falou, tem bastante fé que a fé é o que mais ajuda no tratamento. E ajuda as 80 semanas passarem rapidinho. Uhum, 80 semanas passam assim, se você parar pra pensar. Isso mesmo. Então muito obrigada por vocês terem vindo, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente vem com mais uma família muito especial pra vocês. E agora tem mais duas convidadas muito especiais pra vocês conhecerem um pouquinho da história. Bianca, que é a nossa paciente e a sua mãe, Edilane. Bem-vindas, meninas. Obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Eu queria saber, primeira coisa, de onde vocês são? Há quanto tempo vocês estão aqui? Se vocês já conheciam Barretos? Quem quer responder? Pode ser, eu primeiro. Então vamos lá. Então, nós somos de Mato Grosso, Porto Esperidião, lá pertinho da divisa da Bolívia, Brasil-Bolívia, 1.600 quilômetros daqui. Um pouquinho longe. Eu ia perguntar se era longe, mas nem vou perguntar mais. Bem longe. E, já, já eu tinha, foi em 2007, eu estive aqui com a minha irmã, só que só tinha um adulto, em 2007. Eu conheci, mas assim, foi algumas vezes que eu vim com ela. E, depois, estou retornando agora. Não que imaginou que fosse retornar para isso, né? Não, é que a gente acha que nunca isso vai acontecer com a gente. A gente vê, parece que é tão distante e, de repente, a gente sente. que a Bianca começou a tratar aqui? Ano passado. Foi em 2023. como é que foi, Bianca? Primeiro dia que você chegou aqui. Ai, nossa, foi, eu não tinha, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu não tinha sentido, assim, não fiquei muito assim porque eu pensei que o tratamento era uma coisa rápida. Você recebeu o diagnóstico lá na sua cidade? Isso, em Cuiabá. Na capital da nossa, lá de Mato Grosso. e até você chegar a esse diagnóstico. Então, em 2022, ela foi passear no sítio de um amigo nosso, né? Ela, a irmã dela e a amiguinha estavam brincando e ela caiu da rede. Caiu da rede e ativou. Eu falo que foi o anjo da guarda dela que derrubou ela da rede e, a partir daí, ela começou a sentir dores, né? Só que, eu tinha esquecido dessa queda. Aí, eu pensei que a dor tinha começado do nada porque, eu nem lembro como é que começou e que hora começou, mas... Você tinha quantos anos quando você caiu da rede? Doze. Doze anos. E ela foi e começou a sentir a dor. Nós tínhamos um médico lá e ele, foi doutor, ela tá com dor e ele pegou pra sua mão, mexeu o braço e disse, mamãe, deve ser dor do crescimento. porque como eu tava mexendo a mão, ele falou que não tinha nenhuma fratura. Se eu tava mexendo bem, o braço, porque eu tava mexendo bastante. Aí, ele falou, então não tem nenhuma fratura, nenhum nervo, nem nada, assim. Aí, ele só falou que era dor do crescimento, que era normal na nossa idade, na minha idade, antes, que era normal ter. Aí, começou a tratar, eu acho que, como se fosse dor do crescimento com um remédio, não lembro do nome do remédio, e um spray que passava. Tá, não melhorou a dor da sua dor, né? Isso. E aí, nesse período, foi de setembro, de 2022, até março. De 2023. Isso, 2023, a dor do crescimento. E ela, ela ficava de dor, e eu dizia, mas o médico disse que não é nada, né? Então, é dor do crescimento. Dava de pirona, dava... E foi indo. E nesse período, a gente também estava no processo do casamento da minha filha mais velha. Então, assim, foi ter um pouco de negligência nossa, porque a gente estava tão envolvido, a gente dava remédio pra ela e passava. É, vocês estavam fazendo o que tinha sido orientado, né? Isso. E aí, um dia, né? Depois do casamento, passou até no dia do casamento da irmã, ela fez a leitura, ela... E ela disse que entrou com dor, mas sempre assim, com esse sorriso no rosto, e a gente, achava que, né? Que eu não tinha dor, que eu estava, acho que... Exagerando. É, exagerando, porque como eu não lembrava da queda, aí eles falavam, não tem como uma dor ser tão forte assim e não ter batido, não ter caído. E ficar tão de boa, né? É. Mas isso é muito comum, né? A gente escutou aqui dos médicos, a gente escuta das outras histórias que acontece mesmo isso, né? Então, tem essa dor, que a gente... Tem profissionais que, que às vezes, vão falando isso, vai tentando um tratamento conservador, vai tentando alguma coisa, não vai pensando logo que poderia ser isso, né? Eu acho que ninguém nem... Nem passar na cabeça que pode ser um diagnóstico de um câncer, que aconteceu em março, que é em março... Em março, a minha filha casou e aí ela foi mudar para a capital. Ela foi lá para a capital. Desculpa. Até acordar da senhora. E aí, como ela estava mudando na capital, eu estava ainda com muita dor lá na minha cidade e aí teve uma vez que meu pai me viu tomando remédio à noite, que é a noite e as dores eram bem mais intensas. aí ele me viu e falou para a minha mãe no outro dia que era bom a gente fazer um raio-x. Até então, nunca tinha feito um raio-x? É, não tinha ainda feito um raio-x. Aí fez um raio-x e aí apareceu uma linha, assim. Mas eu acho que era só a divisão mesmo ali, mas aí falaram que era a linha do crescimento. Estavam falando que ali que era a linha do crescimento. Aí o médico que fez o raio-x pediu para fazer uma tomografia em Cuiabá que seria bem melhor porque lá na minha cidade não tinha. Aí os meus pais me levaram para lá para fazer a tomografia e aí como minha irmã já estava morando lá nós fico na casa dela. Só que aí quando eu fui para o ortopedista ele em vez de pedir uma tomografia pediu uma ressonância que seria melhor que daria para ver dentro do osso. Aí eu fiz a ressonância e depois de uns 16, 15 dias eu acho, né? detalhe no dia da ressonância que ela foi dizer que ela se lembrou que o médico pediu falou assim ele olhou o raio-x nós levamos o raio-x da nossa cidade ele olhou e ele disse vamos fazer a ressonância melhor do que a tomografia e aí foi quando aí ele falou assim mas você não caiu você não se lembra de nada ele começou a estigar e aí ela lembrou eu lembrei também porque eu fiz uma conta lá porque eu tinha caído acho que um dia antes do meu primo nascer e foi em setembro e não lembrava que ele nasceu em setembro aí eu lembrei que eu tinha caído e aí minhas dores começaram em setembro aí eu fiz a conta aí eu lembrei que era no tombo da rede e esse tombo e aí ele fez depois de uns dez dias saiu o laudo a ressonância as imagens e quando ele pegou ele disse é melhor procurar um pediatra ortopedista oncológico e aí e aí então esse bar que você ouviu ainda lá né sim e aí quando aí eu olhei pro meu esposo eu disse a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar né a gente tava imaginando e nesse período o chão se abre né nossa a gente como disse a gente acha que é tão distante de repente a gente se vê nessa situação mas aí nós fomos marcamos não tem ortopedista oncológico lá pediatra só tem particular não tinha pelo sur isso aí o médico o próprio médico nos orientou a procurar o doutor Murilo Yoko e e nós fomos e aí nós fizemos todo o processo particular né porque pra adiantar tal nessas questões e até que veio o resultado a confirmação né positivo é pra o sercoma não sercoma de healing sercoma de healing e nós o que fazer né o chão se abriu virou 360 graus na nossa vida e a Bianca sabendo de tudo ou não sempre acompanhando sempre acompanhando só que quando eles falaram que era pra ir pro médico oncológico eu não sabia que era um médico que tratava né do que ele era especialista em tratar de câncer mas aí eu fui né pensei que era um médico normal como se fosse só ver fazer os exames aí na hora que ele falou tá não tem como não ficar triste porque vocês receberam notícias juntas juntas é na verdade eu tava tirando os pontos da biópsia era na mesma sala só que tava com uma parede separada aí eu tava lá tirando os pontos e aí o médico falou pros meus pais aí quando eu voltei minha sala já tava com uma cara meio estranha aí eles saíram da sala e deixaram só eu e meu irmão mais velho e meu irmão gêmea na sala pra gente conversar com ele e na escola dentro e ele falou que era tumor maligno aí eu falei mas o que que é isso aí ele falou é um câncer aí eu falei tá bom é um câncer só que porque eu não entendia que era uma assim uma coisa bem grave eu acho e a mãe como já tinha tido uma experiência né recebe de um outro jeito né quando essa palavra vem né isso e aí como eu disse né aí o que fazer vamos eu já tinha na minha mente naquele momento barretos 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 já vem na sua cabeça barretos é imediato eu olhei pro meu esposo e disse a gente vai lá barretos como fizemos tudo né até aqui no particular e tem essa parte burocrática do SUS tal né não sei né nós vamos voltamos pra nossa cidade e isso foi numa quarta aí na quinta e nós começou né liga pra um liga pra aquele que faz leilão pra cá e a gente começa a ter o fazer o a peregrinação vai aparecendo né de como chegar até barretos e aí no sábado à noite eu disse aí uns falavam né vocês tem um amigo nosso que ele disse vocês tem que ir não adianta ficar tentando resolver as coisas por telefone precisa ir e nós no sábado ele falou isso pra gente no domingo a gente tava com as malas prontas dentro do carro eu fiquei bem triste porque nós tava nas séries de junho acho que julho aí iria voltar as aulas na segunda e eu já tava perdendo muitas aulas pelos exames aí eu falei até pros meus pais por que a gente não vai na segunda à tarde porque pelo menos eu consegui na segunda na aula não queria perder a aula não aí a gente foi no domingo à noite e aí mas aí chegou em Santa Clara e aí nós ficou na casa da minha madrinha e depois acho que no outro dia a gente veio aí nós chegou aqui aí só que a gente não foi direto pro hospital a gente chegou e foi pra uma pousada e aí no outro dia que a gente acordou bem cedo pra ir pra lá aí eu não tava gostando não aí já mudou é já tava bem diferente qual foi o impacto assim o que vocês sentiram né quando você chegou no hospital que você viu aquilo tudo né aquele ambulatório com a brinquedoteca aquele monte de gente o que você sentiu pra mim não aparecia um hospital não aparecia porque pra mim o hospital é tudo branco as pessoas estão sempre tristes em um hospital né de se esperar e lá não tava tudo normal era muito colorido não sabia que tinha brinquedoteca e aí eu pensava que quando tem uns desenhos de tartaruga né de água lá eu pensei que era um aquário aí eu falei isso aqui não é um hospital alguém alguém tá me enganando aqui né falar a verdade até agora né e a mãe como é que foi pra mim chegar aqui no hospital a mãe a mãe ansiosa será que vão aceitar será que não né o que eu o que fazer como vai ser cheguei lá uma fila enorme aquela fila e aí fui pro final da fila só que aquele monte de papel né levantado laudo aquele monte de papel todo mundo com o cartãozinho amarelo na mão né aí eu pensando meu Deus o que eu vou eu não tenho esse cartão eu não tenho esse cartão né aí cheguei na recepção a moça disse assim eu falei eu queria marcar uma consulta sim sim aí ela falou pra mim assim a senhora tem um cartãozinho? eu falei que cartãozinho não eu falei eu vim né ela falou assim encaminhamento foi só de nossa senhora e de Deus a fila só de longe foi assim aí contei né aí ela disse pra mim então eu preciso esperar depois das oito porque os médicos costumam chegar depois das oito e eu vou passar o caso mãe a senhora aguarda por favor aí nós ficamos né ali uma hora e pouquinho esperando quando foi oito e meia veio a doutora Gisele a Dilene e é uma assistente social que veio junto e aí a doutora Gisele disse nós vamos aceitar o caso da sua filha nossa aquilo foi maravilhoso sabe assim emocionante e aí ela já entrou desculpa e aí ela entrou e já começou a fazer os exames e eu fui assinar aquele pouquinho de papel assinando lá a admissão dela no hospital e ela já foi já começou a fazer os exames e marcou as outras imagens já pediram as lâminas enfim e foi tudo bem providencial assim que deu certo da gente ligar lá menos de uma semana as lâminas já estavam aqui tinha um amigo nosso lá mas enfim foi foi muito rápido eu até descobrir o que a gente escuta muito nas histórias é isso até chegar ao diagnóstico tem um tempinho depois que chega as coisas em caminho e a gente precisa seguir rápido com isso sim então já tem um ano e três meses mais ou menos que você está aqui em Barretos é deve por aí acho que nós chegamos aqui em Barretos dia 27 de julho ah vocês chegaram em julho né março foi quando aconteceu lá então ainda não tem um ano não ainda não tem um ano e vocês mudaram para Barretos agora está morando aqui agora vocês estão daqui estão virando Barretens viramos Barretens na realidade nós viemos veio eu o pai e ela o pai nós ficamos aqui até dar a entrada no movimento todo o tratamento ele voltou ficou de julho até ele vem setembro depois mas ele mudou para cá mesmo em janeiro desse ano com a irmã dela a gêmea ela estava estudando tinha todo o processo tinha uns compromissos lá mas aí ele veio em janeiro para cá então agora está todo mundo em Barretos e você continua os estudos? quando eu cheguei os professores gostam muito de mim agora na minha cidade e eles queriam fazer tipo uma chamada de vídeo comigo para mim continuar as aulas lá só que aí a minha mãe descobriu a classe hospitalar e até onde eu estou estudando lá aí eu fiz bastante amigos por lá pela classe hospitalar isso é uma coisa que a gente trouxe até com a família anterior e a gente conversou já em alguns programas que é a vida em paralelo ao tratamento precisa acontecer tem a questão das festinhas tem a questão da escola da vida que vai seguindo teve um evento que eu estou sabendo que a Bianca até já tem um título de madrinha de alguma coisa o que foi? o que aconteceu aí? em menos de um ano você já virou madrinha do que? do amor conta pra gente eu estava fazendo químio e as enfermeiras perguntaram se eu já tinha feito se minha mãe já tinha me inscrevido pra participar do concurso aí minha mãe não estava sabendo aí ela procurou saber e aí acabou que a gente acabou não indo porque aconteceu o baile de debutantes ainda tem o baile também foi pro baile maravilhoso o baile é muito lindo e aí acabou que minha mãe não inscreveu eu né pra participar do concurso e aí as enfermeiras depois em uma outra químio elas foram lá perguntaram se minha mãe já tinha feito estavam insistindo 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 aí elas falaram que iria tentar conseguir era a enfermeira Adilene aí ela tentou e aí acho que acho que uns dois dias depois já mandaram mensagem pra minha mãe falando estava inscrita estava inscrita aí eu já fui lá pra participar dos ensaios e aí aconteceu o concurso aí eu ganhei como madrinha olha isso em menos de um ano você já mudou de cidade trocou de escola está fazendo um tratamento já passou por cirurgia já participou do baile participou do baile e agora ganhou o concurso de madrinha e os jantares também ah os jantares que tem da gastronomia do amor meu Deus a agenda está bem cheia aqui em Barretes é bastante cheia a agenda da mãe está cheia também a agenda da mãe está cheia porque a mãe vive em função da artista agora em função dela então precisamos acompanhar me conta uma coisa a gente conversou com a Laura num outro momento e ela já tem mais de dois anos de processo de tratamento vocês estão aqui há um ano o que mais te marcou nesse um ano que você acha assim isso aqui eu não vou esquecer a humanização desse hospital o amor com que tratam os pacientes isso aqui é surreal eu sou imensamente grata não dá pra acreditar o meu gênio ele veio aqui e falou assim sogra não dá pra acreditar que existe no Brasil um tratamento assim com tanto amor com tanto com respeito com essa humanização então isso pra mim eu sempre digo lá em casa qualquer lugar que eu for que não for aqui eu vou sentir maltratada a gente deixa mal acostumado a gente deixa mal acostumado deixa mal acostumado então assim é isso sabe esse amor de a gente chegar ali e olhar nos olhos das pessoas que estão ali desde lá da guarita a todos sabe aquele amor aquele aconchego isso é não tem preço porque na vida a gente paga pelas coisas eu pago por essa taça por tudo mas o amor ele é gratuito quando ele é verdadeiro não tem nada que a gente possa fazer e a gente sente quando é a gente sente quando é verdadeiro e não tem como pagar então somente mesmo colocar nas orações e agradecer a Deus a oportunidade que em meio tantas dores a gente viveu momentos e vive momentos maravilhosos eu sempre digo que o problema está aí mas ele não é o centro não é o centro a gente precisa ir além aproveitar essas oportunidades às vezes Deus nos coloca nessas tem essas provações mas o que eu tiro de bom disso o que eu tenho dá para tirar muito desde que você não coloque isso o mal a doença o centro não é a vida que segue ela faz aulas de música a gente vai para a escola já até tirei uma nota muito boa em matemática nossa matemática além de tudo ainda é bom em matemática não tem mais como contar aqui e para você o que que mais ficou assim tem só um ano que você está aqui ok mas assim o que é uma coisa que você fala isso aqui eu nunca vou esquecer de todo esse período é eu já fiz várias amizades mas tem uma amizade que eu sempre vou lembrar dela ela já foi embora graças a Deus ela está lá na casa dela é a Sara ela foi uma amiga que me deu muito apoio tipo ela já tinha até terminado o tratamento quando ela estava aqui só que ela estava em acompanhamento aí ela estava me dando um apoio assim porque o dela não foi fácil ela me contou a história dela e não foi fácil mesmo tipo o meu foi bem difícil mas eu vejo que tem várias outras que foi bem pior então eu agradeço tem muitas histórias diferentes aqui aí essa amizade eu vou guardar para o resto da minha vida para sempre é eu tenho contato dela mando mensagem para ela quando eu posso às vezes ela não manda acaba não mandando mensagem porque ela está na escola aí eu não sei se é integral lá mas ela acaba que não manda na hora mas aí quando ela consegue nós ficamos conversando isso é legal de ouvir porque é uma coisa que chama muito a atenção a gente falou isso no programa de saúde mental e até até a gente nem trouxe agora aqui né essa questão do do susto né do diagnóstico né a Bianca também falou ah eu recebi e não sabia o que era a gente sabe que o mesmo é uma coisa boa enfim mas ouvir de vocês né que de todo esse sofrimento que vem né que a gente escuta ai meu Deus o câncer né o nome do programa meu filho tem câncer e agora né que às vezes o chão parece que some mas ouvir de vocês que o que fica é o amor é a humanização né é o respeito então assim saber que isso está mais presente na memória de vocês do que as furadinhas o jejum né o joelho que fica no chão muito tempo né então eu acho que isso traz pra equipe pra instituição e pra quem também está assistindo que é possível conduzir com leveza né que não é fácil mas que é possível conduzir né da melhor maneira possível né estamos aí nascendo uma artista nisso tudo né botou até a mãe nisso olha as oportunidades oportunidades que Deus vai abrindo né e com certeza esses laços né que vocês fazem também de apoio você recebeu muito apoio quando você veio pra cá recebi recebi muito apoio isso fez diferença recebi tanto apoio aqui quanto na minha cidade né eu nós somos quando nós viemos pra cá nós moramos na cidade acho que cinco ou seis mil habitantes bem pequenininhos todo mundo conhece todo mundo e as pessoas se uniram em oração né eu sou muito grata a minha paróquia a minha comunidade Nossa Senhora de Fátima que que abraçou a causa mesmo e em momentos de dificuldade que às vezes a gente quer perder até esmorecer eles me sustentaram em oração né então e aqui também recebi muito apoio das mães né dizia olha não se desespera fica calma tudo passa né e isso é muito importante e hoje você também é apoio de outras mães né sim a gente vai só de estar aqui contando né essa experiência com certeza a gente vai 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 se vai conhecendo vai criando empatia a gente vai se colocando no lugar que as mães as mães vão chegando naquele olhar perdido meu Deus já tive esse olhar né já tive esse olhar então assim é maravilhoso a gente poder ajudar né estamos aqui pelo outro que delícia ouvir a história de vocês que delícia poder estar nesse momento aqui fora do hospital com vocês né e enfim a gente vai precisar encerrar tá muito legal mas assim tá passando tempo então assim esse foi mais um episódio da nossa série meu filho tem câncer e agora então relatos como esses que a gente pode conhecer hoje faz nosso coração se encher de esperança que a gente sabe né que o caminho certo para oferecer um tratamento de qualidade com amor e 100% SUS então queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui por toparem esse desafio sabendo que a gente tá acostumada mas botar a mãe aqui né na frente das câmeras e dividir um pouquinho da história de vocês todos os nossos outros episódios estão disponíveis no canal oficial do Hospital de Amor YouTube e também em plataformas de áudio compartilhe o programa com algum pai mãe tutor quem acompanha paciente que realiza tratamento oncológico seja aqui ou em qualquer outro lugar do Brasil caso você tenha alguma dúvida sugestão ou quiser fazer algum comentário envia pra gente através das redes sociais do Hospital de Amor eu sou Débora Rebolo e te vejo no próximo episódio Hospital de Amor apresentou podcast meu filho tem câncer e agora